Eu não consigo mais viver sem você Ainda tenho tanto pra te dizer Que um dia Vai ser bem melhor Já fiz de tudo pra tentar entender Qual foi o erro que me fez te perder Mas um dia Vai ser bem melhor Sei que só você vai me completar No seu coração eu quero estar Juro que eu vou te dar todo amor Que vai ser bem melhor Ah, se soubesse a falta que você faz Não deixaria o nosso sonho pra trás Mas um dia Vai ser bem melhor Sei que só você vai me completar No seu coração eu quero estar Juro que eu vou te dar todo amor E vai ser bem melhor Vem me completar No seu coração Eu quero estar E juro que eu vou te dar todo amor Não me diga não Vem me completar No seu coração Uai, seu app de vídeos curtos Eu vou te dar todo amor Eu vou te dar todo amor